Yo, mina! Eae? Bom, começamos a parte 4 do Waltrug de Digimon World 3. Vocês já devem estar achando essa cena familiar se vocês assistiram o vídeo 3. Sim, como eu disse, o vídeo 3 era mais para o treino, para enfrentar o primeiro chefão. Se você acha que está totalmente preparado, poderia pular diretamente para isso. Como vê, eu já tenho a primeira evolução dos 3 Digimons iniciantes. E você pega. É bom ter, se você não quer tomar um couro. E agora estamos nos destinando a Seiryu City. Lá na Seiryu City vamos falar com carinha para acontecer um negócio, senão nós vamos no chefão à toa. E vamos para lá. Tiozinho Avurz. Depois conversaremos com ele e jogarei cartas para vocês verem como é. Que eu não joguei ainda. Aí, Seiryu City. O que você tem que fazer aqui? Primeiramente, se você não estiver preparado e você não viu o vídeo 3, vem aqui nessa torre e compra alguns itens com o Zardemon. Não vou mostrar de novo, senão vai ser perda de tempo. Aí eu recomendo você ver o vídeo 3. Mas que seja. Você vai vir aqui em cima. Está vendo esse tiozinho? Converse com ele. Oh, o Morfético. Olha lá. O Seiryu Leader está treinando nas Protocol Ruins. A Nordeste daqui. Bom, justamente, Protocol Ruins é onde está o chefão. Interessante isso aí, né? Vou salvar aqui. Como eu disse, eu não dispenso um save. Porque se der pau, não vai ser o jogo seu que vai ser perdido. Vai ser o meu e isso é triste. Vou pular essa tela para vocês. Salvo. Vamos embora. Ah, nota. Lembrando. Se você tiver alguma grana. Bom, eu recomendo você ter pelo menos uns 1000 bytes. Eu tenho 1418. Então vale a pena. Parar aqui. Por quê? Na Armory, que seria o Gargomon. Você pode comprar armas e equipamentos para o seu Digimon. Elas vão aumentar os status, que seriam força, defesa. E elas aumentam uma coisa importante também. Se você apertar a bolinha. Ah lá. Você vê que aumenta a mão e uma estrelinha. O que seria essa estrelinha? A estrelinha é a carisma. Isso. O Digimon tem carisma aqui. A carisma serve para quando você achar treinadores no mapa. Que seria os carinha moscano. Conversar com eles. E lutar contra eles. Se você não tiver carisma suficiente. Você não luta com eles. Eles se recusam. E isso que é a merda. Eu achei isso aí meio complicado. Mas mesmo assim. É bom porque você é obrigado a aumentar as coisas do seu Digimon. Você vê que eu estou pobre. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar comprar algumas coisas. Que use em todos. No caso. Esse visor aqui que aumenta a defesa. Dá para mim comprar 3. Porque é 100. Ah lá. Você já equipa. Pronto. Esse também dá para mim comprar 3. Esse aqui vai cair as coisas. Não vira comprar. Ah lá. Uma Shuriken. Apesar que só o Momon usa. Mas é uma boa. E pronto. Para mim é o suficiente. Como eu disse. Se você puder comprar Power Charges. Compre aqui também. É bom. Vim aqui dar umas compradas. Ah lá. Eu já tinha 4. Porque gastei no treino. Vou comprar mais 6. Começo do jogo. Sempre tem umas 10. Para caso de emergência. Compre também. Se você quiser. Alguns Antidote Discs. Essas coisas assim. Por quê? Vai saber. Você precisa. É sempre bom. Tem. Como eu digo. Melhor definir do que remediar. Não é verdade? Converso com o gordinho. Isso. Olha lá. Ele vai lutar cartas comigo. Vamos jogar. Você escolhe. O seu folder. Que seria o baralho. Como você só tem um. São todos iguais. Quem começa. É quem tira o Calumon. Esse é o Impmon. O pretinho. Calumon branco. Então ele começa. Como é que funciona essa bagaça? Program Card. Já de começo. Program Card. É uma carta que pode ajudar você na sua mão. Que foi as seis primeiras cartas que você comprou. Dá essa. Olha lá. Eu tenho esse Trade Charge. O que isso aqui faz? Eu pego uma carta do baralho. E coloco uma da mão no lixo. Ou seja. É tipo uma troca de cartas. Como eu não estou afim de fazer isso. Eu dou novo. Olha lá. Aí você pega todos os Digimons que você tem na mão. E põe no campo. Ele não tem Digimon. Mas isso não quer dizer que eu já ganhei. Por quê? Ele pode estar cheio de carta efeito. Olha lá. O que ele está fazendo. Só que eu também posso ir lá. No caso. Veja. Está escrito na carta. Summon. E um Digimon. Eu vou pegar esse Digimon no baralho. E pôr no campo. Viu? Chamei. Nesse caso. Ele chama dois. No dele. Ele chama um só. Eu tenho outra. Do Goburimon. Olha lá. Ele usou outra. O que está porra, rapaz? Opa. Deu 12 de AP para ele. Agora é a explicação. O que serve AP? O AP é Attack Points. E o HP é Health Points. Traduzindo. Pontos de Ataque. Pontos de Vida. Quem tirar todos os pontos de vida do adversário. Ou ficar com mais pontos de vida no final do ataque. Ganha rodada. No caso. Meu AP é 15. Você vê que o HP dele é 1. Então quer dizer que eu já ganhei automático. E o AP dele é 12. E meu HP é 14. Então eu vou ficar com 2 HP. E essa rodada é minha. É um cacete. Me fudir. Porque agora vai ficar 24. 22. Perdi. Meu Deus. Para com isso, rapaz. O cara é de baralho de equipamentos. Viu? Agora você pergunta. Por que ele ganhou? Ninguém ganhou. Só que aí o que acontece? Empate. Então o desafiante perde. No caso você. Que feliz. Aê. Agora eu começo. Vamos ver o que eu tenho. Não tem program card. Então só tem shimon. Eu dou no e passo. Mas é um viado mesmo, hein? Olha lá. Ele deu o blue remove. Arrancou duas cartas. O meu baralho. Agora eu quero ver. Taquei minha mão inteira. É certeza que ele tá lotadinho de equipe ali. Mas vamos ver. Começa. Olha lá. Chamou um palmão. Aumentou o ataque do palmão. Aumentou a vida do palmão. Acho que a vida de novo. Ô, Jesus. Quando você vai cansar dessa porra aí? Acho que essa eu ganhei. Vamos ver. Ah, um a um, fera. E olha que eu não sou bom nisso, hein? Segura. Ah, se fudeu. Eu tenho uma igual a sua. Que eu vi, hein? Ele vai arrancar mais cartas azuis de mim. Arrancou preta. Vai arrancar tudo. Que aí, mano? Mano, é uno? Verde, preto, azul? Vamos jogar uno, então. Porno. Ele nunca coloca cartas. Viado. Eu não gosto de jogador assim. Odeio. Mas agora é a vez do combo. Vou chamar um Goburimon. Ele vai chamar um Digimon, claro. Sei lá qual que é a praga. Não tô com medo. Vamos ver. Eu jogo o ataque. Aumentei 10 também. Ele chamou um Gomamon. Ele usou um de ataque também. Cogumelo. Isso eu não sei o que faz, não. Me fodi. Perdi. Droga. Droga, droga, droga. Gay. Odeio esse jogo. Cuidado a puta. Isso, comemora mesmo, viadinho. Na luta você não ganha, não. Tenho certeza. Larga a mão de ficar brincando. Vamos nessa. Isso que eu gosto. Ei, isso aí que eu gosto, cara. Vambora. Ohô. Adoco. Ah, véio. Se tiver um dia que eu gravar um vídeo que não tiver evade ou que não tiver ambush, velho, ergue a mão para o alto. Ergue a mão para o alto. Se preparando espiritualmente. Se preparando espiritualmente. Eu recomendo se você é um... Eu recomendo se você é um... Oh, mas vocês têm o dom de não deixar eu acabar de falar, né? Ah, não. Ah, zoeira, né? Sua mãe me ama, eu sei disso. Ah, zoeira está... É o dom de não que eu jamais fizer. É o dom de não que eu penso. Ah, não. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Tudo bem que ele apanhou pouco, mas 12-bit não é nada pra mim por enquanto. Acho que nunca vai ser, porque a tendência é ganhar mais dinheiro. Salvar mais uma vez. Agora pra ir pra batalha definitiva. Sem corte, sem perda de tempo, é isso aí. Salvo, vamos nessa. Hora do final fight. É aí que tá. Eu gostaria de chegar nesse ponto. Bom, aqui, quando você chegar nessa floresta amazônica, você não vai ver nem seu pé. Então, o que eu recomendo? Faça mais ou menos como eu vou fazer. Você vê essa bolinha girando? Então, siga mais ou menos a direção dela no seu jogo e você vai conseguir se safar. Se começar a travar na hora de andar, você faz mais ou menos o que eu tô fazendo. Ei, caralho. George, o rei da floresta. Eba, passei. Felicidade, pobre, dura pouco. Já ouviu isso? Porra. Não morreu, não? Aí você olha com aquela cara poker face. Só? Chupa. Era a época que você matava o vadinho. Vou trocar aqui. Faça o seguinte, ó. Aqui é um verdadeiro pandemônio. Se você for pensar um pouco. Você se perde fácil. Então, siga o meu caminho e você não se perderá. Ei, neném. Vira duas à esquerda. Vira uma direita. Sobe. Vira de novo. Sobe de novo. Ambush? Ah! Eu falei? Se não tiver um vídeo que não tem Ambush, não sou eu, filha da puta. Pega aí, bem. Ah lá. Agora você verá o que é um DV em pessoa. Venha em DV e faça isso pra você ver que bonito. Se você tomar Ambush, claro. O problema é... Agora é vez dele. Não? Oba! Tem mais Speed. Chupa. Chuuu! Come mais feijão no almoço, amigo. Come mais feijão no almoço. Ah, não, velho. Carro de sorvete, não. E aqui estamos. Chegamos ao chefão. Para o mundo. Ele fala que ele é dono dessa bagaça. Aquele que manda aqui. E você desafia ele. Hã. Vambora, né? Lugar de veiaria no museu. Total, sei lá. Ô, Tchunai! Olha o tamanho da criança. Ô, louco! Quem fez esse jogo não tem noção de reforma. Chupa aí. Blanquei nem o midim da barra. Epa! Sinto que algo não dará certo. Ah! Fuh! Só tenho isso a dizer. Fuh! Abusadinho do caralho Tá abusado, hein, doutor Pega essa flame ball aí Não é possível Uma égua Você me obrigou a fazer isso Agora que você tem evolução em primeira forma Se você vir em tag Você verá que tem algum Digimon que tem uma bolinha vermelha Siga até ele e veja que tem DNA DV Se você já assistiu Digimon 2 Você vai saber muito bem o que é isso Na verdade é uma troca mesmo de Digimons Mas entre elas há essa cena Muito louca E um ataque muito fodido Eu não ia usar essa porra Porque é apelação Mas esse cara tá de putaria com a minha cara Que ele deu dois evades Então meio metro de piroca no cu dele E tô na cara Opa, é o Morfético Fecha o cu pra falar comigo Morô? Foda-se Nossa Não durou um golpe É né Brinca Mexe com quem tá quieto agora E aí Quem que é forte? Me deu um preminho Me deu um item Falou que eu sou forte Agora Pula alambrado Sabia que você atrapassa Pegar os outros fracos Fica tal você na saída da escola também Só ia ver só Toma aí Maldito Todo mundo sete Aí Esse é o Seiryu Líder Lembra que eu falei? Que eu deveria desafiar? Ele perguntou se eu quero Mas ele fala que não luta com fracos Ah, viado É assim? Mas se eu quero mesmo ganhar dele Eu tenho que derrotar o Master Tirando o Mon Vai Então Vamos atrás dele A saída daqui também é simples Desça tudo Vira Vem Faz um contorno Vem cá E bora Bom, vocês viram Esse vídeo já tá meio grande Porque Eu joguei cartas Pra mostrar pra vocês Ah, vai tomar no cu Eu volto Tem que voltar rápido Que esse vídeo já deu mais de 20 minutos Se vocês não repararam Parece que eu não tenho limite Pros meus vídeos Cada vez aumenta mais Calma aí, Sene Eu também não quero ficar ocupando você Bom, já pulei pra cá Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, volta Corre com o tia na casa da tia Voltei Ao meu regresso Salvei Salvei Não, quer dizer Dormi Já tô ficando meio maluco Salvei Volta, volta Volta, volta Eu vou passar duas vezes mais raiva E é isso aí Curtam aqui embaixo Descrevam Falam Que você gostou Que você não gostou Xinga Se possível Se você não gostou mesmo Ai, foda-se E é isso aí Continuem curtindo Parte 5 sai em breve Valeu Valeu por todo mundo Que acessa o meu canal A K1 Que eu acesso todo dia Os meus amigos de lá É isso aí Dedicado a todo mundo de lá K1 forever Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau